Capítulo 4, o retorno à Nortúndria. Três semanas mais tarde, a cansada frota do rei Artas, meu amigo, desculpa interromper aí a leitura, mas a cansada frota do rei Artas. A frota do rei Artas é comandada por mortos-vivos. Como é que a frota de mortos-vivos está cansada? É o que eu pergunto quando eu jogo Warhammer também sem mods. Como é que um zumbi cansa? Mas enfim, a cansada frota do rei Artas ancora próximo à costa gelada do sul da Nortúndria. O formal não é infinito. Entendeu? Uma vida, porque ele morreu. Mas ele não morreu, ele está vindo. Príncipe Artas, somos os elfos sangrentos. Juramos vingar os fantasmas de Keltalas. Esta terra morta será purificada. Nortúndria pertence ao flagelo, elfo. Você cometeu o grande erro vindo aqui. Matem todos! A Nortúndria não mudou nada o modelo dele. Obrigado pela ajuda, guerreiro. O Lichei me enviou para ajudá-lo, Cavaleiro da Morte. São Anubarak, antigo rei de Azjal Nerud. Sua ajuda é bem-vinda, Anubarak. Mas temos pouco tempo para cordialidades. Temos que chegar à coroa de gelo imediatamente. Sim, André. Eles mandaram três aves, três passaralhos. Falaram, a gente vai dominar essa porra. Exatamente isso. Agora sim. Eles devem ter uma base por aqui. Ah, você jura? Gelo do lamento tem fome. Pô, a gente vai ter que pegar barcolas, velho. Elfos superiores, velho. Empalar! Espero que valha a pena. Atena! Você vai sofrer por isso. Ah, enfim. Sim, talvez o Arthur seja level 7 agora. O gameplay do Arthur você vai regredindo de level. É engraçado isso. Nossas tropas estão sendo atacadas. Finalmente. Anubarak, tem um negócio para você ver. Eu só queria ver o que que tinha aqui, mano. O que que é isso aqui, mano? Pinguim grande, foda-se. Pinguim grande. Absolutamente ninguém. Tem pinguim grande, foda-se. É o reino das aranhas. Anel da superioridade, porque ele é um pinguim grande. Beleza. Pinguim grande, foda-se. Agora sim. Pingão. É, High Elf e Elf e Elf superior também. Até no Warhammer, eu pensava High Elf e Elf superior. Lá que eles falam nobre, né? É, faltam as catapultas. Catapultes! O que as sombras desejam? Pegue uma nau de batalha. Tem um MOBA que tem no mapas customizados do Warcraft. Acho que ainda não chegou no Reforge, mas eu não vi. Que você joga com barcos. Aí é legalzinho. Chegamos, caralho! É, Jô, você pode parar de matar o Anticromancer, por favor? Os borras viáveis estão atuantes. O que as sombras desejam? Nossas tropas estão sendo atacadas. Os mortos servirão. Mata a torre ali. Os mortos servirão. Esse cara tá treinando passaralho ali, velho. Eu espero que apalhasse a pena. E agora? O que foi? Sua dor será lentária. E o bem, Chablick Folha. É o Ardus par de leva e o Anubirak sobe de leva na campanha. Os mortos espertos estão no aguardo. Cuidado. Agora me manda uns acordos aí, meu filho. Não tem nenhum. Emote do passaralho. Não tem emote do passaralho, rapaz. Tem emote do passaralho, não. Bebeste? Agora sim. Esses elfos são patéticos. Não surpreende que destruímos a terra deles com tanta facilidade. Pena que eu não estava lá para impedir. Quanto tempo, Ardus. Príncipe Kaeltas. Não vejo você desde... Você é o líder desses elfos? Deste grupo, pelo menos. O que você enfrentou aqui não foi nada mais que um grupo de batedores. Derrotar o exército de Loki será muito mais difícil. Illidan? Ele está por trás desta invasão? Sim. Nossas forças são vastas, Ardus. Agora mesmo estão marchando sobre o Glaciar Coroa de Gelo. Você não vai conseguir chegar a tempo de salvar seu precioso Lich, Rei. Considere isso o troco por Keltalas e outros insultos. Por que o Keltalas não tacou fogo no gelo tudo aí, derreteu e fez tudo virar água? Lich, Rei e Tartaruga. Nossas notícias. Podemos fazer outra rota, Cavaleiro da Morte. O antigo reino despedaçado de Azjolderub está bem abaixo de nós. Embora tenha raído em tempos sombrios, pode nos servir como um atalho direto para o Glaciar. Não temos muita escolha. Porra, e o Illidan e o Keltalas não tem noção dessa porra que existe esse reino subterrâneo aí, né, velho? Para explodir essa merda aí, derrubar tudo, velho. Enfim. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer uma mata para o Arthas vencer a campanha. Sim, sim, eles ficam conversando, é igual a Dragon Ball. Deixa eu usar essas merda, essas minas aqui, porque eu não vou usar. De jeito nenhum. Não, é só para limpar o slot. Gérito, lamento, sem fome. É, o Lich, Rei está com um problema no sinal de internet dele lá, velho. Chega depois, só a notícia. O que é a porra? Tremores sísmicos. O que tortura esta terra? Os terremotos partiram uma parede glacial e revelaram um novo curso d'água. Talvez nossa frota possa usar isso a nosso favor. Possa não, já está usando. E aí, aí é muito, aí é muito. Reforços da superfície, quer dizer, reforços da água. Agora sim, agora sim. Reforços da água. Double kill, 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 kill. Fale. Agora sim. Ah não, ah não, ah não, mais um. Pega mais madeira aí, gente. Eu preciso fazer aí, garoto. Esse barco aqui que é o sinistrão, velho. Fazer só barco nesse aqui. Kael, como ousa, Kael. Precisamos de mais lenha. Onde derramarei meu sangue? Ah, nem usa essa porra aqui. Terminando de melhorar aqui mesmo, para pegar meus bichinhos. Finalmente. Agora sim. Nem está difícil de achar essa bagaça aqui. Finalmente. A vossa tropa, eles estão sendo atacadas. Homens cobra, quem diabos são eles? Nunca vi algo como eles em Nortundria antes. Homens cobra são tipo Skaven, se não tem no jogo base, não existe. É aí, me complicou, né? Porque aí o bicho, eu não consigo bater aéreo, velho. Você consegue? Pode conseguir? Ah, enfim. Esqueça concluída. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ah, não consigo atacar aéreo. Só esse barquinho aqui consegue. Tem que juntar mais dele, então. E agora? Foi. Espero que valha a pena. O gê do lamento tem fome. Meu poder é inigualável. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ninguém me dá ordem, senhor. Máscara sobe. Unida taxa de regeneração de mano. Nossas tropas estão sendo atacadas. Caraca, maluco. Vi muita gente aqui agora. Reforço da superfície. Que são marítimos. Não adianta muito fugir das naga, né? Porque elas nadam, mas... Pega o item aí, Nerubi. Ali também a máscara. A gente faz um dos necroministers. Faz um dos dois desses. Obedeço com prazer. Precisamos de mais lenha. Deixa a lenha deles. Calma lá. Muita calma agora. Porque estamos em território perigoso. É, a lógica do tamanho de navio, gente, é igual o de Joaquim Pires, né? Que você coloca um elefante. Você consegue colocar 19 elefantes, mas não consegue colocar 21 soldados, tá ligado? A lógica é a mesma. O cara quer ficar falando, mano. O cara quer ficar falando, mano. Lamento não termos tempo para conversar, Grande Serpe. Viemos matá-lo e roubar todos os artefatos que acumulou ao longo dos séculos. Direto ao ponto. Sua sinceridade é revigorante? Ninguém desafia Saviron e sobrevive. Vamos ver então. Cabe o pau, cabe o pau. Ninguém precisa fazer uma parada. De amor, os portos inquietos estão atuando. Senhor Nerume, eu espero ser um mestre. Arthas está morrendo, usa uma poção. Espero que valha a pena. Cuidado. Trompeta das nuvens. Top. Agora me dá aqui os tesouros. Pelo menos ainda tenho poder suficiente para fazer isso. Muito impressionante, mas precisa poupar suas energias, Cavaleiro da Morte. Temos uma longa estrada pela frente. E assim ganhamos o mascote. E agora, o que foi? Agora sim. O inventário está cheio. Meu poder é inigualável por Nerubi. Agora é pegar barquinho. A gente vai para o outro lado lá, que não é madeira não. É pegar barquinho e dar seguimento na missão. Quer dizer, corrijo. Agora é construir os igurates, porque precisamos de pilares energéticos. Ah, e depois que a gente construir aqui as paradas, quando a gente vai fazer aqui esse bagaço aqui, isso aqui é para melhorar o dano dos esqueletos. Nossa cidade está sendo atacada. Lá vem eles. Nossa Zepelin. Outras pessoas têm cachorrinho, gatinho. Arthas preferem pegar um dragão gigante e foda-se. Sim, agora minha frota está imparável. A menos que tenha unidades aéreas, aí ela não é imparável. Vou pegar uma atacada aqui. Toma. Toma um ataque de pedra, foda-se. Aí, ó. Chegou o bicho voador e fodeu. Aí, quebra minhas pernas, velho. Pesquisa comproída. Requer mais um. Pesquisa comproída. Cadê meu... Esse barquinho? E agora? O que foi? Finalmente. Se coloca assim, vai vir aqui os órgãos de defesa dos animais agredir o meu canal. As drogas são sendo atacadas. Requer mais um. O que vocês preferem que eu jogue hoje, gente? Comece em Hollow Knight ou comece Stone Shard? As sombras requerem mais ouro. Mas o que é isso aqui que está aparecendo na minha live? Mimita, não esqueça comproída. Beleza. Eu adoro como eu coloco duas opções e você caga completamente com as duas que eu falei, Golter. As sombras... Fale, tolo. Os mortos inquietos estão no aguardo. Stone, beleza. E agora? O que foi? Acho que dá por aí, velho. Vamos lá. Todo mundo embarcando aí, faz favor. Caraca, o povo da maldade, mano. Safirão, dá um jeito aqui. Perdeu uma vida, tadinho. Os mortos inquietos estão no aguardo. As sombras chamam. Tá, vamos destruir as nagas aqui primeiro. Cuidado. Cuidado. Agora sim. Fale, tolo. Vou furar aqui o meu bichinho, né? Ninguém me dá ordens. Ah, enfim. Eu precisava atacar aqui? Não, mas eu quero atacar, sim. Os mortos servirão. Intriga. Vem falar. E agora? O que foi? Cuidado. Falei debaixo, caído. Dá pra fazer mais gente. Vamos dar ali. O que vence a guerra, gente? Nossas drogas estão sendo atacadas. É guerra, mas sou. Fale, tolo. Atira ali. E agora? O que foi? Finalmente. Ninguém me dá ordens. O que foi canalizando? O gigante acordou. O gigante acordou. O gigante acordou. Os mortos inquietos estão no aguardo. Requer mais sonho. O que as sombras desejam. Mais sonhos. Pronto. Todo mundo morto. Todo mundo que tá morto levantou de novo. Caiu minha net. Rejoga a missão aí. Ô, cara. Não, peraí. Agora. Brincadeira. Nem fuderam. Agora. Só porque você pediu. Os mortos servirão. Ah, enfim. As sombras chegam. Vamos lá. Todo mundo no barquinho de novo aqui. Gere do lamento. Tem fome. É só os esqueletinhos ali e aí, foda-se. Espero que valha a pena. Volta aqui um de vocês. Nossa, tem uma galera aqui. Vou pegar mais um barco aqui. O que as sombras desejam. Ok, vamos lá vocês. Atacar. Ah não, ah não, ah não, ah não. Nossas tropas estão sendo atacadas. Pra que fazer isso. Eu também nem preciso voltar. Pra que fazer um ataque mirabolante agora, velho. E agora? O que foi? Calma aí. Não precisa se empolgar tudo não. É só matar os carinha. Calma. Tipo, o esqueleto não vai pra barco, né? Por favor. Aprimoramento feito. Entra no barco, velho. Artas. Você tá brincando comigo. Artas. Beleza, cara. Alimenta ela então. Entra aqui no barco. Artas, você não quer entrar nesse barco aqui. Não sei por quê. Cadê o Divinity? Tá aí a pergunta. Cadê? Enquanto você souber me fala. Seria tão bom se eu tiver tradução, né velho? Um jogo gigantesco desse de ter tradução é... Tá difícil. Outro terremoto. Não é um bom sinal. Acabas. Eu espero que valha a pena. Então, sai da frente. Sai da frente. É uma pequeníssima base. Achei que era a base principal do Kael. E agora? O que foi? Ah, enfim. Acabou o gelo do laberinto. Volta para o barco, senhores. Meu poder é inigualável. E agora? O que foi? Visorinho. E é, é só desembarcar aqui. Aí dá pra ir até o final, será? Vamos ver. Eu vou ter que fazer esse caminho de serpente aqui. O que vai desembarcar aqui, vai? Ninguém me dá ordens. Tem que ver que tem a base dos caras ali embaixo, né, velho? Gente, ataca os escorpiões aí, velho. Não é preciso ficar na parceira, não. Os mortos e quietos estão lá. As tropas estão sendo atacadas. Espero que valha a pena. Agora sim. Ah, enfim. Eu sou chamado. Ninguém me dá ordens. Nossas tropas estão sendo atacadas. O que é isso? Nossa! Cuidado. Caralinho, saltitantes, velho. Só apareceu 37 milhões de escorpiões de uma vez só. Caralho, meu parceiro. Minha frota morreu, por isso. Minha frota morreu, por isso. E agora, o que foi? Finalmente. O que as sombras desejam? Nossas tropas estão sendo atacadas. Cuidado. Vamo lá, galera. Ruxa! Vem quente com a Orkanser. Nossas tropas estão sendo atacadas. Os mortos servirão. Sim, infelizmente, não vou rejogar a missão. Peço perdão. O que as sombras desejam? E agora? O que foi? Não precisa deixar o Madrigal em paz aqui, faz favor, mano. Caramba! Os mortos, o que é que vocês estão no aguardo? Enorme as sombras. E acho que ele trocau isso. Ninguém é da Orkanser. Os mortos servirão. E agora, o que foi? Os mortos e tropas estão sendo atacados. Cuidado. Espero que valha a pena. Ué, não vou parar daí, meu. Os mortos e tropas estão sendo atacados. Acontece aí, gente. Faça a sua história. Nossa cidade está sendo atacada. Deixa a cidade, porque eu estou chegando ao objetivo. O que as sombras desejam? Fale o fogo no tempo, faz com a sua. E agora? Foi. Não, eu furei. Esse cara veio brabo, ó. Esses dragãozinhos, eles conseguem deixar as torres sem atacar, é complicado. Cuidado. Os mortos e tempos estão no aguardo. Dá um bifo desse aqui no Arkanser. Deixa eu bater rapidão. Enfim. Para de treinar Nerub, caramba. Vamos lá. Nossa cidade está sendo atacada. Tá, parou. Cuidado. Frust Malenha Nós drossos estão sendo atacadas Fale, porque nossa cidade está sendo atacada Pau em pau, ele e pau E agora, o que foi? Com chi Com várias sobras desse jeito E agora, o que foi? Nossa cidade está sendo atacada Falta skills, Saphiroma Oh yes, ta lá Glaciar Não existem certezas, Cavaleiro da Morte As ruínas são perigosas, mas vale o risco Muito bem, vamos